Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, né? Boa tarde, como é que vocês estão? Nossa, que... Viu a resposta calorosa, né? Poxa, fiquei tão animado, empolgado, né? Pessoal, pergunta aí, todo mundo conseguiu ter acesso à lista de questões? Beleza, ok. Quem não teve acesso à lista de questões que tá lá no site, né? Você pode baixar no celular através do site do IAP ou então se acoloiar como alguém. Ficar do lado aí, puxando assunto e tal. Ok? Bom, se acoloiar é um novo, né? Beleza? O que? O que foi? Alguém falou comigo? Não, né? Ah, sim, beleza. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como sempre vocês já sabem, né? Esse slide aqui que eu vou utilizar hoje, provavelmente você vai querer olhar, dar um olhadinho, né? Ou então recapitular em casa, pra evitar que você fique ali copiando na sala. Você pode até copiar, mas provavelmente não vai dar tempo que eu passo muito rápido, né? Como a gente tem um tempo fechado, já que no exclusivo tem um outro aulão, a gente tem que ser bem objetivo aqui. Então, quem quiser ter acesso ao conteúdo, o que é que eu recomendo? Que você, dessa forma, eu vou fazer diferente. Vou pegar esse slidezinho aqui e vou botar ele disponível no mesmo lugar onde está o gabarito, certo? E também, quando o vídeo estiver no ar, eu vou colocar o slide lá no YouTube, lá embaixo, pra que ele possa baixar. Hã? Como é que é? Não entendi. Não, desculpa o gabarito não, a lista de questões, é. Eu vou colocar o slide junto lá com a lista de questões lá no site do IAP, tá bom? Belezinha? No mesmo lugar onde você pegou lá a lista de questões, eu vou colocar os slides também. Beleza? Tranquilo, gente? E quem for assistir no YouTube aí, for assistir depois, vou colocar, pedir pro pessoal colocar lá na descrição do vídeo lá embaixo, certo? Beleza? Tranquilidade? Aí quem estiver assistindo no YouTube, curte aqui, certo? Compartilha com os amigos, tá certo? Gente, é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu trouxe 12 questões que eu, inclusive, passei a semana a PR anda com o PEF pra ela me enviar as questões da prova, certo? Ela disse o seguinte, ó. Eu não vou te enviar as questões exatamente que vão cair. Eu vou te enviar várias questões, elas estão aí, certo? É uma delas aí, certo? Então a gente vai ter que adivinhar. Beleza, gente, ó. Vamos lá. A primeira questão fala assim. O aumento de remuneração dos professores do ensino médio da rede pública estadual, servidores da administração direta, que atuam na manutenção das atividades de ensino. Aí ele fala. Bom, o que tem a ver, né? Ô glória, o aumento, o aumento do salário dos professores. Ô mentira, não acontece, né? Mas, o que ele tá querendo saber em relação a isso? Pra gente responder a questão, a gente tem que falar um pouco aqui da questão dos instrumentos de planejamento orçamentário, certo? Começando aqui, falando, né? Claro que nós temos três instrumentos de planejamento orçamentário, né? Começando com o PPA, o Plano Plurianual. Depois a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a Lei Orçamentária Anual, que é o próprio orçamento. Lembrando sempre, são três leis, né? São três leis. E o processo de aprovação, o processo em que elas têm de elaboração, discussão, aprovação, são muito semelhantes. O que difere é a periodicidade, é o momento. Mas todas elas são leis que serão elaboradas pelo Poder Executivo, enviadas para o Legislativo. O Legislativo vai apreciar, fazer as emendas, fazer as possíveis alterações, aprovar o texto e devolver, né? Aprovado para o Executivo sancionar, certo? Então, todas elas passam por isso. Lembrando sempre, aqui tem uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia. Então, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela vai ter que ser elaborada de acordo com o que está estabelecido na LDO. A LDO, como o nome já diz, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ela estabelece diretrizes para o orçamento. Ok. E a LDO, ela tem que ser elaborada de acordo com aquilo que diz o PPA. E aí fica claro você perceber o papel da LDO, que é fazer essa ponte entre o PPA e a LOA, certo? Tudo bem. Vamos falar aqui dos principais aspectos de cada uma delas. Primeiro, o PPA, Plano Plurianual. Sempre lembrar, PPA é aquele plano de médio prazo, quatro anos para administração pública é médio prazo, certo? É o nosso maior plano orçamentário em termos de periodicidade. Quatro anos. Agora, lembrando que esses quatro anos nunca vão ser coincidentes com os quatro anos do mandato do Executivo. Beleza? Isso quer dizer que o PPA é elaborado no primeiro ano de mandato e só começa a valer no dia de primeiro de janeiro do segundo ano do mandato dele. Certo? Às vezes a questão, ela coloca assim, início no primeiro ano do segundo ano do tal. Às vezes o aluno se confunde, sabia? Porque é tanto assim, ah, o início, o término, não sei o que lá. Às vezes confunde. Então você tem que lembrar, o PPA vai pegar três anos de um mandato, mais um do outro mandato. Perfeito? Ok. Sempre lembrar disso. Esse PPA, gente, ele tem uma coisa muito importante que geralmente você consegue definir ele na prova. O PPA estabelece DOM. Diretrizes, objetivos e metas. Apareceu na prova DOM, você já sabe logo que está falando no PPA. Diretrizes, objetivos e metas. Outra coisa importante, o PPA, dos três planos, PPA, LDO e LOA, é aquele que fala para um período maior do que um ano. É aquele que vigora mais de um ano. Aí você diz, ah, pessoal, mas a LDO também pode vigorar mais do que um ano de vez em quando, não pode? Pode, ela pode se estender ali, dependendo do tempo de aprovação, a LDO acaba ultrapassando um ano. Mas, o PPA não, ele originalmente serve para vários anos. Então, isso quer dizer que, se por acaso eu precisar realizar certos programas que vão ultrapassar um ano, que vão durar vários anos, o PPA é esse instrumento ideal. Então, olha o que ele estabelece. Ele estabelece os programas de duração continuada. O que é um programa de duração continuada? É aquele que dura vários anos. É aquele que, na sua origem, ele já é pensado para durar vários anos. É o caso de quê? Nós temos aí, Bolsa Família, Fome Zero, sei lá, Brasil Sem Miséria, Mais Médicos, aqueles programas que duram vários anos. E isso é bom, é positivo, por quê? Porque garante que os programas continuem. Porque se o programa tivesse que ser aprovado todo ano no orçamento, se ele tivesse que ser aprovado todo ano, possivelmente, em algum dos anos, ele ia ser interrompido. Entendeu? Então, isso é uma garantia da continuidade desses programas que são fundamentais. Ok. E aqui um ponto que geralmente é muito cobrado na prova. Se por acaso o gestor ou o executivo, ele quer iniciar um investimento, um investimento, e esse investimento vai ultrapassar um exercício financeiro, ou seja, uma obra que vai durar três anos, a construção de um aeroporto que vai durar quatro anos, a construção de uma ferrovia que vai durar lá dois anos e meio, se ele faz esse investimento, e esse investimento está programado para durar mais do que um ano, então, logo, ele só pode ser iniciado se estiver no PPA. Ah, professor, mas e se por acaso ele já está lá com o PPA aprovado e surgiu a oportunidade de fazer um investimento novo, que não estava no PPA, quer dizer que eu vou deixar de fazer investimento? Não. Olha o que ele diz aqui, ou então eu posso, através de uma lei, autorizar a inclusão. Isso quer dizer que eu posso alterar o PPA, adicionando esse novo investimento. Certo? Ou está no PPA ou vai ter que ser incluso nele. Deu para entender agora, gente? Ficou claro? Não, né? Ok. Gente, continuando aí. Agora, LDO. LDO, e aqui, só um detalhe, esse slide, ele é auto-instrucional. Como assim auto-instrucional? Você em casa, depois da prova lá do dia 21, você vai começar a estudar, aí veja, aqui está a questão e a resposta. Então, se você quiser responder a lista em casa, a resposta está aqui, questão 1. A resposta está nesse slide. Certo? Então, você consegue identificar aqui. Beleza? Ok. Se o PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas, a LDO estabelece MP, Ministério Público? Não, metas e prioridades. Metas e prioridades. Ok. Lembrando que a LDO, ela tem um papel fundamental de fazer uma ligação, uma intermediação entre o grande plano, que é o PPA, e o plano operacional, que é a LOA. Uma coisa importante é que, isso, alguns itens que a LDO tem, geralmente são muito explorados. Então, dos três planos, pela experiência de concurso, aquele que mais as bancas exploram é a LDO. Por quê? Porque ela tem muito mais anexos, ela tem muito mais atribuições. Certo? Tudo bem. Primeira atribuição importante. Ela vai dispor sobre alterações na legislação tributária. O que quer dizer isso? Se tiver ocorrido uma mudança na legislação tributária, a LDO tem que informar. Repetindo, a LDO vai ter que informar caso tenha ocorrido alguma alteração na legislação tributária. Ela não está dizendo que ela autoriza a criação de tributos. Ela não diz que a LDO autoriza ou desautoriza. Não. Ela diz que, se ocorrer alteração, ela tem que informar. Segunda coisa muito importante. A LDO vai ter que estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O que é uma agência financeira oficial de fomento? É isso mesmo. Bancos públicos que emprestam dinheiro ou financiam investimentos. Quais são os bancos que a gente sabe que fomentam a economia? BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BASA, Banco do Nordeste. São aqueles bancos que são públicos e que eles disponibilizam recursos para empréstimos, para financiamentos, para investimentos. Então, todo ano a LDO vai ter que dizer como é que vai ser a política de aplicação desses bancos. Se o BNDES resolve aumentar o crédito, ele tem que colocar na LDO, certo? Outra coisa, isso interessa diretamente a gente, por isso que não dá para esquecer. Se por acaso tiver autorização para aumento de gasto com pessoal, tem que estar na LDO, porque a LDO vai conter aqui sobre autorizações para aumento de gasto com pessoal. E é por isso que quando dá, geralmente, no meio do ano, quando há aprovação da LDO, a gente, professor de concurso, nós lá do mercado de concurso, já começamos a estabelecer uma previsão para certos concursos. Por quê? Porque lá vai estar dizendo, ó, tem aumento de gasto com pessoal em tal órgão. Logo dá a entender que vai ter contratação, que vai ter concurso, já que o concurso é a forma mais direta e correta para a contratação da administração pública. Certo? Beleza. E outra coisa importante, a LRF, ela trouxe muitas coisas novas ao orçamento. Dos três instrumentos, LOA, LDO e PPA, o que mais recebeu novas responsabilidades, novas atribuições, foi a LDO. Certo? Foi a LDO, com certeza. E a LDO recebeu uma coisa que geralmente é muito cobrada em prova, que é o quê? O anexo de riscos fiscais e o anexo de metas fiscais. Certo? Não pode esquecer, caiu o anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais. Quem fala isso é a LDO. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui responder a questão, porque, na verdade, até já falei demais. Mas vamos lá responder a questão, porque a questão já está meio que respondida aí, né? Ó, voltando para a questão 1 aqui, onde está a resposta. Ele diz, o aumento de remuneração dos professores do ensino médio, da rede pública estadual, servidores da administração direta, que atuam na manutenção da atividade de ensino, ela deve ter autorização específica na LDO, letra C. Certo? Ah, a pessoa sabia disso, não. Põe pronto. Agora, ó, a questão. Essa questão, eu acho que é 32 a prova. Eu acho que é. Seu amigo é da 32, eu acho. É, não tenho certeza. Mas você procura, a gente tem a 30 e a 37 ali, eu acho que é por aí. Certo? Tudo bem. Hã? É, agora, está gravado, né? Estou ferrado. Estou ferrado. Você quer ir na prova? Vamos lá, gente, ó. Agora a LOA. A LOA, gente, é o nosso instrumento operacional, né? É ele que operacionaliza. O que a LOA tem? A LOA tem, basicamente, receitas e despesas. Ela tem o quê? Uma estimativa de receitas, uma previsão de receitas e uma fixação de despesas. Você sempre tem que lembrar disso. A receita, ela é prevista, enquanto a despesa, ela é fixada previamente. Isso quer dizer que lá nos regimes contábeis... Pessoal, eu estou fazendo regime agora, regime de engorda, regime de emagrecimento. É outra coisa. Nos regimes contábeis, a receita e a despesa têm regimes diferentes. A receita, eu só vou efetivamente usar ou considerar quando ela cai na conta. Porque, enquanto ela não cai, é apenas uma previsão. Logo, a receita é registrada como regime de caixa. Certo? Regime de caixa. Eu só vou contabilizar quando efetivamente o valor cair na conta. É prevista. Não é certeza. Já a despesa, ela já é previamente fixada, mesmo ainda ela não ter sido realizada. Então, antes mesmo dela ser realizada, quer dizer que eu vou realizar no futuro, então eu já registro. Esse é o regime de competência. Então, regime de caixa para receita, regime de competência para despesa. Logo, qual é o regime do nosso orçamento público? Qual é? Regime misto. Que é, para receita é caixa, para despesa é competência. Tá bom? Beleza. Agora, a LOA, gente. A LOA, ela é aquela que fala de dinheiro, é aquela que fala de receita e despesa. E ela é formada por três orçamentos. O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. Veja que o fato da LOA possuir três orçamentos não fere o princípio da unidade. Por quê? Porque o princípio da unidade diz que eu tenho que ter um orçamento para cada esfera. E aqui, gente, são três partes do mesmo orçamento. São três capítulos da mesma novela, são três volumes do mesmo livro. Tá bom? Ok. Aqui vem algumas observações aqui, ó. Eita, já. Eita. Ó, observação importante. Não são três orçamentos? O orçamento fiscal, o da Seguridade Social e o orçamento de investimentos? O orçamento fiscal e o orçamento de investimentos, só esses dois, só esses dois, eles têm como, entre suas funções, ó, reduzir as desigualdades interregionais pelo critério populacional. Então, isso quer dizer que o orçamento da Seguridade Social não tem essa característica. Ele não tem essa função. Somente o de investimento e o orçamento fiscal. O orçamento da Seguridade Social, isso é pegadinha de prova, ele é composto com que tipo de despesa? Saúde, previdência e assistência social. Por que que eu digo que é pegadinha? Porque o nome Seguridade Social, você pode botar tudo que é social aqui dentro, né? E aí o cara pode botar sabe o quê? Gasto com educação. Por quê? Ah, é social, educação e tal. Não. Educação não entra aqui, é saúde, previdência e assistência social. Beleza, gente? Tranquilo? Ok. Acho que agora ficou mais tranquilo. Essa visão geral, sabe pessoal, já estou sabendo disso já. Mas é porque tem que dar uma base, né? Tem que dar uma base ali em alguns assuntos. Ok? Beleza, então vamos para a questão 2. Vê se tem mais alguma coisa aqui. Ó, deixa aí. Esse bicho aqui. Fazer uma cotinha para a gente comprar um novo passador para mim. Vamos lá. Questão 2. Em janeiro de 2019, uma determinada entidade pública arrecadou receitas no valor de 700 e etc, etc mil reais. Esse é o tipo de questão que o valor não importa coisa alguma, que não vai ter cálculo. Com valores mobiliários e no valor de mil, milhão, não sei o que lá, tal, que não vale a pena saber, com exploração de recursos naturais. Assim, de acordo com o emmentário da receita, as receitas arrecadadas em janeiro de 2019 devem ser classificadas quanto à origem, respectivamente como. Aí está se falando aí, né? De receitas, né? É receita? É receita? É receita. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar o que diz aí a lei 4.320 barra 64, que quem estuda para concurso na parte de orçamento tem que estar com ela sempre ali aberta no computador ou ela ali do lado para estudar, porque muitas questões são retiradas dela, que é a nossa principal lei do direito financeiro. Olha o que ela diz, as receitas correntes, ela é composta por receita tributária de contribuição patrimonial, agropecuária, industrial, de serviço e outras. Quais são as outras? Aquelas destinadas a atender despesas classificadas como despesas correntes. Traduzindo isso de outra forma, vamos lá. Quais são as receitas correntes? Primeiro, tributária. Tributária é o quê? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Se você pegar, inclusive, alguns orçamentos, às vezes em vez de aparecer receita tributária, aparece receita de impostos, de taxas e contribuições de melhoria no lugar. Certo? Receita de contribuição. Então, aqui vai entrar as contribuições sociais, aquelas contribuições que, na verdade, você está ofertando para uma categoria profissional. Alguns, por exemplo, em pó, alguns valores que são arrecadados por associações. Receita patrimonial, olha aqui o pulo do gato. Receita patrimonial é aquela que o Estado arrecada recursos através da exploração do patrimônio do próprio Estado. Então, ele explora o patrimônio do próprio Estado. Ok. Cuidado para não confundir com a exploração do patrimônio do particular. Certo? Porque eu posso estar explorando o patrimônio do particular. Aqui não. É a exploração do patrimônio do próprio Estado. Tudo bem. Receita agropecuária. Aqui é o Estado oferindo recursos através da venda de produtos agropecuários, como frutas, verduras, gado. Receita industrial. A receita industrial é aquela que é provida através da manufatura, através da fabricação. Bom, eu até falei isso no nosso salão passado, mas vou recapitular. Se você pega o leitezinho da vaquinha, vende lá na fazenda, é receita agropecuária. Se você manufatura, processa e vende na caixinha lá, aí já é industrial. Certo? Receita de serviço. É quando o Estado presta serviços à população e ele cobra por isso. Transferência corrente. Transferência corrente é quando você recebe recursos, que precisam ser usados também com despesa corrente. Você recebe recursos de outros entes, mas tem que ser usado com despesa corrente. Então isso quer dizer que se há uma transferência corrente, eu posso usar, por exemplo, para pagar funcionário, para pagar manutenção, sei lá, da praça, mas não para construir um prédio. Mas não para comprar carro novo. E outras receitas correntes são aquelas que não se encaixam nas origens anteriores. Para ficar mais fácil, lembrando daquela dica, né? Ó, as origens aqui e aquela forma de lembrar, tributa com pasto. Tributa com pasto. Lembrar aí dos nomes. Mas o foco da questão não foi em todas, foi somente em uma. Ó, foi na receita patrimonial. Por quê? Porque a patrimonial é o quê? É aquela que são obtidas na exploração do patrimônio do Estado. Quais são aí os exemplos de receita patrimonial? Olha aí, ó. Receita imobiliária, receita de valores mobiliários, participações de dividendos e outras receitas patrimoniais. Certo? Exemplo, mais comum que a improva. Aluguel de imóveis. Aluguel de imóveis é o mais comum. Tudo bem? Então está aqui na resposta. Quem tiver dúvida, pega aí o slide. Lá na questão 2, a resposta está aqui. Certo? Então vamos ver a questão aí, gente. Ele falou de duas situações. Quais foram as duas situações? Ó. Valores mobiliários. Ó. Valores mobiliários. E exploração de recursos naturais. Então ele tem uma jazida, por exemplo. Ele tem alguma coisa de exploração. E nesse caso, ela está o quê? Está oferindo recursos com a exploração do patrimônio que é público. Então nesse caso aí, se encaixa com receita patrimonial. Então qual é a resposta correta? Letra? Letra E. Letra E. Receita patrimonial e patrimonial também. As duas são patrimoniais. Vocês perceberam que as duas são patrimoniais? Ó. Cuidado, gente. Quanto à origem. Quanto à origem. E não quanto à classificação econômica. Se fosse quanto à classificação econômica, era corrente de capital. Mas ele não está pedindo isso. Ele está pedindo quanto à origem. E a origem é bem clara. Origem. Não é quanto à classificação econômica. Tudo bem? Beleza? Então nesse caso aí, a letra E. Patrimonial e patrimonial. Que muita gente não marcaria porque diz. Não pode ser patrimonial duas vezes, né? Não pode. Não vai. Tenho certeza. Olha aí. Letra E. Tudo bem, gente? Tranquilo? Não, né? Ok. Questão 3. A questão 3. Fala de novo aí. Quer que eu passe? Que eu mostre alguma coisa? Está tudo bem atrás aí? Ok. Vamos lá, gente. Questão 3. De acordo com a lei nº 4.320 barra 64, classificam-se como inversões financeiras as dotações orçamentárias destinadas a... Antes da gente entrar mesmo na inversão financeira, a gente tem que contextualizar antes. Vamos contextualizar. Quando se fala de despesas, quanto à categoria econômica... Gente, categoria econômica é a que mais cai na prova. Você tem que saber. Corrente de capital, corrente de capital. Isso vale tanto para receita como para despesa. Ok. Olha a diferença. Despesa corrente é aquela despesa que eu faço e que essa despesa não me gera nenhum bem de capital. Já a despesa corrente, ou a despesa de capital, é aquela que eu vou contribuir para adquirir, para ter um bem de capital. Um exemplo. Quando a administração pública gasta com varrição de ruas, com limpeza de praças, com pagamento de professores, com, por exemplo, realização de um evento, não houve aquisição de um bem patrimonial. Já quando eu faço um prédio, quando eu faço uma escola, quando eu construo uma ponte, existe um patrimônio agora ali. Certo? Tudo bem. Vamos lá. Para ficar mais fácil, segundo a lei 4.320, barra B4, as despesas correntes, elas são dois tipos. As despesas de custeio e as transferências correntes. Já as despesas de capital são investimentos, inversões financeiras, que é o foco da questão, e as transferências de capital. Certo? Professor, eu tenho que decorar isso aí? Decorar não, mas entender. Por quê? Porque vai que eles colocam uma tabela na prova com valores. E você tem que saber do que se trata. Então, custeio. Custeio, gente, é a manutenção da máquina pública, que é a manutenção dos serviços. Investimento. Qual a diferença de investimento para a inversão financeira? É importante você saber isso aí. Certo? Belezinha. Até aqui está tranquilo? Posso passar? Gente, eu estou indo rápido, só porque eu quero fechar todas as questões no tempo. Viu? Está certo? Beleza? Se estiver muito rápido, você só para aí e diminua, que eu vou mais devagar. Aí eu vou explicar não se... Gente, para ficar mais fácil, eu fiz a seguinte coisa. Você vai olhar a despesa e perceba. Se a despesa é corrente, geralmente o gasto é com isso. É custeio, é manutenção, é funcionamento, é conservação. Já se eu estou falando de capital, geralmente é expansão, aperfeiçoamento, aprimoramento. Então, não é uma regra, mas serve para guiar um pouco. Para você não ter que decorar o manual técnico do orçamento. E saber todo tipo de gasto. Estou assustado agora. Vocês estão... Vocês estão bem, então? Ok, vamos lá. Vamos falar rapidamente aqui de cada uma delas. Aqui primeiro na corrente. Despesa corrente. Custeio. Gente, custeio é uma palavra que a gente usa muito. É para custear o funcionamento. Custeio. Ei, cara, me arranja um dinheiro para me custear. Ou seja, para manter meu funcionamento, para pagar minhas contas, para poder, por exemplo, ter celular, para poder pagar transporte e alimentação. Então, isso aqui, gente, é a manutenção de serviços que foram criados anteriormente. Então, aqui eu não estou criando uma coisa nova, mas mantendo algo que já existe. Sei através do pagamento de energia, do pagamento de água, sei, por exemplo, pagando lá a estrutura. Então, nesse caso, geralmente são coisas que estão ligadas à manutenção, conservação e adaptação. transferência corrente. Transferência corrente é quando eu transfiro valores para outro ente e esse outro ente não tem nenhuma obrigação em termos de prestação de serviço para mim ou de entrega de alguma coisa para mim. Então, a União transfere recursos para o Irã do Norte, mas o Irã do Norte não se compromete, ele não tem que entregar nada para a União, mas ele tem que se comprometer em usar esse recurso para despesas de tipo. Corrente também. Corrente. Vamos ver agora a diferença entre investimento e inversão financeira. O conceito de investimento é muito grande. Entra muita coisa aqui. Certo? Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Dotações para planejamento e execução de obras, para aquisição de imóveis, para aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. Tem um, por exemplo, que é uma pegadinha que não está aqui, que eu até falei, acho que no meu aluno passado. A aquisição de softwares. Aquisição de softwares é investimento. Certo? Até me perguntaram isso no aluno passado, eu vou repetir. Você está fazendo uma ponte, é investimento. Certo? E aquela obra que é do lado da ponte, que é para dar apoio aos pedreiros, tal, tal, também vai ser investimento. Certo? Então, cuidado aí. Perfeito? A dica que eu dou. O investimento, ele tem uma capacidade de fomentar a economia, de aumentar o PIB, de gerar enriquecimento na sociedade. Como assim? Ora, quando eu construo uma obra, eu estou gerando emprego, gerando renda, comprando cimento, comprando tijolo. Então, o investimento, ele serve para fomentar também a economia. Ele tem um grande papel de fomentar a economia. Certo? Gerar emprego, gerar renda, movimentar o mercado, vamos dizer assim, o comércio. Vamos ver aqui a inversão financeira. A inversão financeira já é diferente. Ela aqui, aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. A grande característica da inversão financeira é, na inversão financeira, apesar de eu aplicar muitos recursos às vezes, até muitos recursos, mas ela não propicia um aumento significativo do PIB. Ela não gera um enriquecimento da sociedade. Por quê? Porque muitas vezes só representa a mudança de titularidade. É como se um bem passasse de um ente para o outro. Um exemplo disso é um prédio de uma faculdade que já existe, uma faculdade privada, e o Estado em vez de construir um novo campus, ele compra o prédio para botar o novo campus. O prédio já está constituído, já foi feito todo o investimento, contratação de pedreira, etc. Eu apenas mudei ao proprietário. Então isso é inversão financeira. Outro exemplo clássico. Se eu compro carros novos na concessionária, isso é o quê? Investimento ou inversão? Investimento. Se eu compro os carros usados para a minha frota, aí já é inversão financeira. Certo? Beleza? Ficou clara essa diferença aí? Não, né? Ok. Bom, eu acho que dá para a gente responder? Acho que não, né? Deixa eu ver. Dá. Olha ali, está dizendo. Questão 3. Olha o guia aqui. Questão 3. Olha aí. Questão 3 diz. Classifica-se como inversões financeiras as dotações orçamentárias destinadas a quê? Hein? A letra E diz. A aquisição de bens de capital já em utilização e aumento do capital de empresas que visem a objetivos financeiros. Letra E. Se você tiver dúvida, você volta aqui, ó. Volta aqui e vê o que está falando aqui, ó. Aumento de capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros. Tá bom? Então, letra E. Eu nem estou comentando tantas outras só por questão do tempo, certo? para a gente conseguir fazer todas as questões comentando direito. Tá bom? Vamos lá. Questão 4. Questão 4. O TRT da 13ª região alienou imóvel que considerou não mais necessário para a realização de suas atividades. A receita de vinda dessa operação pode ser aplicada com despesa. Que tipo de despesa? Olha. Essa questão é boa. Essa questão envolve um entendimento um pouco maior aí. Veja o que diz aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 barra 2000. Ela diz o seguinte, ó. É vedada a aplicação, é proibida, é proibida a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens. O que é alienação de bens? A venda do bem e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Vamos lá. Qual é o problema? Qual é o problema de você pegar, por exemplo, o seu carro, vender o seu carro pra pagar, por exemplo, o aluguel ou sua alimentação ou, por exemplo, seu transporte. Qual é o problema? É que você está dilapidando o seu patrimônio, você está destruindo o seu patrimônio e está ficando sem um bem de capital. Então, a gente deve evitar pegar bens de capital e vender, usar o produto dessa venda para despesa corrente. Porque senão, o Estado vai acabando com o seu patrimônio e ele não resolve o problema, porque a despesa corrente ela vai ter todo mês. Ela vai ter todo ano. Então, você vende o carro agora. Acabou o valor do carro, você vai fazer o quê? Se prostituir, não tem jeito. É, entendeu? Chegar assim, arracei já, ó, você vai fazer. Então, veja, entendeu a lógica? Ficou claro? Tudo bem. Então, qual seria a resposta correta? Qual seria? Olha aí o que ele diz, ó, eu só posso aplicar esse recurso, eu não posso aplicar em despesa corrente. Ora, a letra A, aquisição de material de consumo é corrente, salário de família é corrente, remuneração de servidores é corrente, serviço de terceiro é corrente e aquisição de automóvel não, é de capital. Então, só cabe aí a letra E. E aí, na hora, você mesmo que não soubesse nada, você tem que ser malicioso. Eu sei que a cabecinha de você não é maliciosa, porque vocês são pessoas puras de coração, certo? Mas tem a malícia que é o quê? Eu estou vendo que tudo que é corrente só tem um que é de capital. Então, seja malicioso, certo? Se esforcem, que eu sei que vocês não têm essa malícia. Bom, vamos lá. Questão 5. O poder judiciário da União necessitou acionar o mecanismo de controle de limitação de empenhos estabelecido na LRF. Os critérios e a forma para que isso seja feito devem estar previstos onde? Olha, é sério. Está aí uma coisa que é boa de você saber. É você pegar os instrumentos, saber, por exemplo, as responsabilidades e dividir nos três documentos. PPA, LDL, uma tabelinha, sabe? O que fica no PPA, o que fica na LDL, o que fica na LOA? Vou dar só um exemplo. Quais são aquelas três atribuições, aquelas três atribuições famosas que o PPA recebeu na LRF? Quais são? Qual foram? Aqueles três documentos que o PPA recebeu, qual foram? Na LRF? Nenhum, ele não recebeu nada, certo? Então cuidado, certo? A LRF não deu nada para o PPA porque não foi aprovado, foi vetado. Então, está vendo? Isso é importante saber. Por quê? Se diz assim, a LRF deu tal tal e tem uma opção que é PPA, você já chuta o PPA e já ganha uma alternativa a mais, aumenta o percentual de chance porque o PPA não ganha atribuição com a LRF, certo? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Onde é que eu estava mesmo? Acho que é a 5, né? Olha o que diz aí a LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias da LDO atenderá o disposto do parágrafo segundo dizendo o seguinte, disporá também sobre, então, o que está dizendo aqui? Além daquilo que a Constituição já fala sobre a LDO, além dos atributos e funções que a LDO tem dita pela Constituição, você vai ter que considerar isso aqui. a LDO também vai dispor sobre equilíbrio entre receita e despesa e critérios e formas de limitação de empenho. E limitação de empenho nada mais é do que o limite que é colocado no gasto, é o limite que é colocado na despesa, já que o empenho é a primeira fase da execução da despesa, certo? Empenho, liquidação, pagamento. Sem empenho, não há despesa, certo? Ok? Não há despesa sem prévio empenho. Então, nada mais isso aqui quer dizer o quê? Para de gastar. Não gasta mais do que isso. É um limite. Perfeito? Ok. Vamos ver aí a questão. Questão 5. O Poder Judiciário da União, nessa situação na Mecânica Lulã, limitação de empenho estabelecido na LRF deve estar onde? Na LDO. LDO. Tudo bem? Está tranquilo, gente? Não, né? Deixa eu me guiar no horário aqui só para eu saber quanto tempo eu tenho. Tá, ok. Beleza. Só para eu me guiar aqui mais ou menos no tempo, se eu posso ir mais rápido, mais devagar, né? Se eu posso ir mais tranquilo. Tá bom? Questão 6. Para efeitos o que dispõe a Lei Complementar nº 101 bar 2 mil, a famosa LRF, as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cuja receita tenha constado do orçamento, integram. Olha, essa questão, ela podia até ser mais pegadinha se ela tivesse numa das opções uma coisa diferente. Mas quem elaborou a prova talvez não tenha sido assim, vamos dizer, não queira pegar o aluno, não tenha facilitado. Mas vamos entender um pouco sobre dívida pública. Na verdade, existe uma dívida pública consolidada ou fundada. A gente diz que nós temos dois tipos de dívida. A dívida flutuante, que é de curto prazo, e nós temos a dívida fundada ou consolidada, que é mais de longo prazo. Em regra, a gente diz o quê? Que a dívida flutuante é aquela que geralmente é resolvida ou quitada, vamos dizer assim, até 12 meses, certo? Ou seja, no próprio exercício. Isso é em regra geral, não é regra, é em regra geral, mas tem exceções. Já, a dívida pública consolidada ou fundada é aquela que ultrapassa um exercício, que vai ficar para os outros exercícios. Até pelo nome, fundada, consolidada, é uma dívida que está ali, ó, flutuante da ideia de uma dívida, ó, aqui, ó, né, flutua. Beleza, obrigado, pessoal. Ó, então vamos lá. O que que diz aqui sobre a dívida consolidada ou fundada? montante total, apurado sem duplicidade, é óbvio que se eu apurar com duplicidade, eu vou estar contando dívida duas vezes, né? Das obrigações financeiras, ou seja, das minhas dívidas, o que eu tenho que pagar, do ente da federação, assumidas em virtude de lei, contratos, convênios, ou tratados de realização de operação ou de tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Traduzindo, são obrigações que eu tenho que pagar no prazo superior, ou melhor, um prazo que ultrapassa 12 meses. Amortização quer dizer a morte, né, do empréstimo. Eu vou amortizar, eu vou pagar ela depois de 12 meses, certo? Só que não é só isso, se fosse só isso era ótimo, né? Antes de passar para outro slide, eu queria dizer a seguinte coisa, isso aqui dá para entender logo a seguinte coisa, que se eu faço um empréstimo, se eu faço uma operação de crédito normal, você pensa, ah, então logo ela é fundada ou consolidada. Nem sempre, não é bem assim não. Primeira coisa, se por acaso essa operação de crédito é do tipo ARO, ARO, qual é a ARO? Antecipação de Receita Orçamentária. Lembre que a ARO é aquela que você solicita o empréstimo dando como garantia o imposto futuro que vai cair, certo? A ARO, ela é dívida flutuante de curto prazo. Tudo bem? Grave isso, grave isso. Aí o que ele diz aqui? A dívida consolidada ou fundada, ela também pode ter outras caracteres importantes aqui. Primeiro, dívida fundada ou consolidada é aquela que é superior a 12 meses. Até aí a regra geral é fácil. Relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco do Brasil. Tudo bem, é muito específico, não é muito específico isso. Olha aqui a chave da questão. As operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, quando você pensa prazo inferior a 12 meses, é claro que tua cabeça vai lá pra flutuante. Ela vai logo pra curto prazo. Mas olha o que ele diz, prazo inferior a 12 meses, cujas receitas têm um constado do orçamento. Então isso não é uma ARO. Isso não é uma ARO, é uma operação de crédito normal. Não é ARO. Porque se for ARO, aí já é dívida flutuante, dívida de curto prazo. E ainda mais, ele fala dos precatórios judiciais que não foram pagos no exercício correto. Tá bom? Beleza. Eu acho que dá pra gente responder a questão agora. Porque muita gente quando vê dívida e fala, ah, é acima de 12 meses, abaixo de 12 meses, já responde logo. Se tivesse, eu garanto, se nessa questão tivesse aqui uma assertiva que fosse dívida flutuante, muita gente marcaria. Eu garanto. Mas veja aqui, não marcaria não? Não? É porque você tá estudando, mas tem uns textos que muita gente marcaria. Porque muitas vezes na hora da prova você pega a palavra-chave. Ah, menos de 12 meses. O cara, beleza. Tá fácil. Então vamos lá. Pra efeito dispõe a lei complementar, as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cuja receita também tem um constado no orçamento, nesse caso é dívida pública consolidada. Operação de crédito comum, você pensa, é consolidada ou fundada. aro é flutuante. Tá bom? Beleza. Se você não sabe o que é aro, dê uma pesquisada em aro, viu gente? Porque aro cai muito em prova de concurso, viu? E prefeituras adoram fazer aro, né? Geralmente adoram, porque elas precisam fazer isso, certas rovas, às vezes não tem recurso no caixa. Tá bom? Beleza, vamos pra próxima questão. Sete, o anexo de riscos fiscais previsto na lei complementar 101 barra 2000 LRF é o quê? Bom, como eu já falei, a LRF trouxe duas novidades importantes para a LDO, além de outras. Duas bem importantes que caem muito em prova, o anexo de riscos fiscais e o anexo de metas fiscais. Veja que o próprio nome já diz, meta fiscal, ele dá a ideia o seguinte, minha meta para receita e despesa. Já se eu falo anexo de riscos fiscais é o que é que pode prejudicar as minhas receitas, o que é que pode prejudicar minha previsão de despesa, ou melhor, minha fixação de despesa, o que pode ser risco e aqui o equilíbrio, ou seja, aqui as metas. É um brigando com o outro. Tá bom? Beleza, então vamos lá. O que que o anexo de metas fiscais tem? Um monte de coisa. Certo? Eu não recomendo que você decore, mas que você tenha um entendimento geral do que é meta fiscal, do anexo de metas fiscais, porque como geralmente os dois caem juntos na mesma questão, você vai para o exclusão. Se ele estiver falando de risco, não vai ser o anexo de metas. Se estiver falando mais, por exemplo, de metas em termos de valores correntes e constantes, está falando de receita e despesa. Aí já vai não ser risco. Então, por exclusão, dá para considerar. Por quê? Porque na verdade, o anexo de metas fiscais, ele tem vários tipos de metas e vários demonstrativos diferentes. Ele não é uma coisa única. Tá bom? Eu deixei aqui para vocês, ele não é o foco da questão, mas eu deixei para vocês porque eu sei que vocês vão estudar depois do dia 21, não é? Ok, beleza. Então, segunda-feira, vocês começam a estudar e tal. Ok. Bom, veja que muita coisa, né? Tem muita coisa mesmo. Então, por isso que seria interessante você dar uma lida e tal, para o problema, se tiver uma base. Mas o foco da questão não é metafiscal, são os, o anexo de riscos fiscais. O que é que é um risco fiscal? Risco fiscal, gente, a gente chama de passivos contingentes. O que é um passivo? Passivo é o quê? É despesa, é obrigação que eu vou ter. E o que é contingente? Contingente é uma coisa que é inesperada. Eu não sei se vai ocorrer ou não. Pode ocorrer. Logo, o anexo de riscos fiscais, ele vai servir para avaliar as possíveis despesas inesperadas que vão ocorrer durante o ano e quais seriam as medidas para eu tomar para evitar que esses passivos contingentes afetem o equilíbrio das minhas contas. É isso. É tipo como se fosse uma precaução. Imagina que eu vou viajar, aí diz assim, e se por acaso eu precisar fazer um tratamento no dente na viagem? Aí você diz assim, eu tenho que planejar isso. Eu pode acontecer isso aqui na viagem e o que é que eu vou fazer caso isso ocorra? Tudo bem? Então, olha aqui o conceito, eu vou avaliar os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas informando as providências caso seja necessário. E olha a informação importante, o conceito de passivo contingente é muito cobrado na prova. São as obrigações incertas que eu não sei, não tenho certeza ainda porque depende de condições futuras. É o caso de processos judiciais que estão lá rolando e que ainda há uma decisão e eu estou dependendo dessa decisão para saber se eu vou pagar ou não essa indenização, se eu vou pagar ou não esse valor, esse montante. Certo? Belezinha, gente? Tranquilo? Não, né? Ok. Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Coloquei? Não, né? Vamos para a questão aí, o anexo de metas fiscais previsto na lei complementar 101.000 LRF. Ele é o quê? Letra B é o instrumento onde serão avaliados os passivos contingentes. Essa estava fácil. Essa estava bem fácil. Tá bom? Estava bem fácil. Na verdade, eu assim, eu posso estar sendo muito ingênuo, mas eu acho que, assim, considerando a prova, eu não acho que ela vai vir matando a parte de orçamento. Não acho. Certo? Pela característica da banca, pela característica da prova, né? Mas, eu sempre digo o seguinte, o aluno tem que estar preparado para o mais difícil porque ela acerta o mais fácil. E até bom que ele vá achando que vem matando mesmo, porque se vier no nível mais baixo, ele fica feliz. Certo? Então, imagine que vai ser a prova mais difícil da sua vida, porque se chegar melhor, você diz, opa, cara, foi boa a prova, ó. Então, vai cair, por exemplo, uma tabela deste tamanho, cheia de caldo, tá bom? Imagine isso. Eita, como é que eu vou fazer aquele escalco, aquela tabela que pega uma página. imagine isso. Porque se vier uma tabela com três linhas, você, opa, mas tá bom, ó. Eu pensei que vier uma página, ó. Vamos lá. Questão 8. O artigo número 14 da LRF trata especialmente da renúncia de receita, estabelecendo medidas a serem observadas pelos entes públicos que decidirem pela concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária do qual decorre esse tipo de renúncia. São espécies de renúncia de receita. Como eu disse a vocês, gente, a receita, ela é prevista, certo? Mas o ente público, até por uma questão de responsabilidade, ele não deve chegar e dizer assim, sabe da coisa? Eu não vou arrecadar aquele tributo, não. Porque eu sou gente boa, porque eu quero ajudar a população. Ele não pode fazer isso à toa. Por quê? Porque é uma obrigação a arrecadação. A arrecadação não é uma coisa que eu faço ou não se eu quiser. É obrigatória. Até porque a gente sabe que muitas vezes antes do advento da LRF, vamos dizer assim, isentar ou anistiar era uma forma de conseguir apoio político antes da eleição. Certo? Então, a não arrecadação de impostos era uma forma também de cooptar a população. Tudo bem. Então vamos lá. O que se fala sobre renúncia de receita? Renúncia de receita não é só uma coisa. Pode ser várias coisas que um ente faz, que faz com que eu deixe de arrecadar aquele valor que estava previsto. Tá bom? Então vamos lá. Olha o que diz aqui. A renúncia de receita compreende a anistia, a remissão, o subsídio, o crédito presumido, a concessão de isenção em caráter não geral, a alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo, que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios. Certo? Tudo bem. Pra facilitar, eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz no aulão passado, pra você entender um pouco mais a diferença. Por quê? Porque se você for ler cada bichinho desse, você pode perder um certo tempo e não vai entender. Então aqui eu tentei resumir a ideia central de cada um deles. Então vamos lá. A anistia é quando eu vou perdoar a multa. Então há multas que eu preciso cobrar e eu posso anistiar essas multas. Remissão é o perdão da dívida. Então a pessoa está devendo pra mim e eu faço é perdoar essa dívida. Subsídio é o apoio ou ajuda com incentivo específico. Como por exemplo, subsídio agrícola, subsídio pra instalação de uma fábrica. Eu posso fazer estímulos. Geralmente o subsídio serve pra poder fomentar certa área ou certa categoria empresarial. Isenção. Isenção é a dispensa legal do débito tributário. Então eu posso pegar e dizer, olha, aqueles, a população que tem até tantos salários mínimos está isenta de pagar tal imposto. E a redução da base de cálculo é que na base que eu uso para calcular o meu imposto, o meu tributo, eu faço uma alteração. Então esse caso, o incentivo aqui, reduz a base tributária. Ou seja, se era baseado numa taxa que era elevada, eu posso mudar e colocar pra outra taxa que é mais baixa. Ah, era calculado em cima do valor X? Eu posso mudar a base de cálculo, assim conseguindo ter uma vantagem tributária para o contribuinte. É tão difícil ocorrer isso, né? Pelo menos para o pobre é difícil. Para o rico acontece muito, né? Tudo bem, vamos lá. Agora, professor, é só isso? Não. Tem mais coisa. Olha o que a LRF diz. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária do qual decorrer a renúncia de receita, ela deverá ocorrer em algumas condições. Quais são as condições? Primeiro, está acompanhado do impacto que essa renúncia vai ter no meu orçamento. Então, veja como é interessante. Não é só eu dizer, eu vou renunciar a receita, eu tenho que dizer, olha, qual vai ser o impacto que isso vai ter nas minhas contas. Perfeito? E esse impacto, olha aqui, eu tenho que verificar o impacto no exercício em que ele começa e a vigência nos dois seguintes exercícios. Ou seja, eu tenho que pensar na perspectiva futura. A outra coisa que tem que ter na hora de eu fazer a renúncia de receita é atender os expostos na LDO. Então, veja, eu tenho que verificar qual o impacto dessa renúncia e como é que se isso está ou não lá aprovado ou se está atendido o disposto da LDO. Fechou, não foi? Fechou, então não precisa de mais nada, não é? Não, mentira. Tem mais coisa. Ainda assim, na hora de fazer a renúncia de receita, além de verificar se está de acordo com a LDO, além de verificar ou de mostrar o impacto orçamentário financeiro para o exercício atual e para os dois seguintes, eu preciso ainda fazer uma dessas duas coisas. Olha a pegadinha. Você precisa atender a pelo menos uma das duas coisas. Não precisa ser as duas. Tá bom? Veja bem, você pode optar por demonstrar que essa renúncia de receita, ela foi considerada antes, ela foi planejada antes. Então, você já sabia que ela ia ocorrer, logo, já estava lá na estimativa da LOA, logo, ela não vai afetar o teu orçamento, ela não vai afetar o teu equilíbrio orçamentário. Então, se você mostrar que essa renúncia não vai afetar as tuas contas, porque ela já estava estimada na LOA, e ela já estava lá prevista no anexo de metas fiscais, então, logo, você está dizendo, não tem problema eu renunciar àquela receita, porque não vai afetar minhas contas, já que eu já estava prevendo isso antes. Inclusive, eu nem contei com essa receita na minha LOA. A segunda coisa é, está acompanhada de medidas de compensação. Se, por acaso, aquela receita, ela não vai afetar minhas contas, eu não preciso de medidas de compensação. Agora, se ela vai afetar minhas contas, isso quer dizer que isso aqui já pode, ó, desconsiderar, concorda? Então, é um ou outro. Ou ela não vai afetar minhas contas, ou ela se afeta, eu tenho que buscar outra fonte de receita para reequilibrar isso. Dá para entender isso? Ficou claro, gente? Então, perceba, a renúncia de receita, afinal de contas, não pode ser irresponsável. Se eu fizer, tem que estar de acordo com a LDO, eu tenho que mostrar o impacto orçamentário financeiro no exercício em que ela comece a vigorar e nos dois seguintes. E, se ela já está prevista, mostrar que ela estava prevista e não afeta minhas contas. Se não, mostrar de onde é que vem o outro dinheiro para compensar aquele valor que eu deixo de arrecadar. Deu para entender agora, gente? Ficou claro? É porque é muita coisa para explicar, assim, né? Mas, eu acho que fica mais fácil quando você entender isso, imagina que você chega em casa, você é casado, alguém diz assim, Amor, aquele meu amigo me emprestou dinheiro, estava me devendo dinheiro, 500 reais, você estava contando para poder trocar aqui o fogão? Eu disse para ele, não precisa mais dar não, você vai dormir no sofá. Certo? Por quê? Porque a mulher vai dizer, peraí, essa renúncia de receita sua, você está deixando de ganhar um dinheiro, aí você vai ter que argumentar muito bem. Certo? Dizer que, não, já estava prevendo isso, inclusive já tem um dinheiro para o fogão. Ou então dizer, não, eu estou deixando de arrecadar esse valor, mas também eu estou recebendo um bônus a mais agora, de 500 da empresa, que eu vou usar para pagar o fogão. Certo? Tudo bem? Beleza? Não, né? Ok. Vamos lá, vamos seguir em frente. A renúncia de receita, a renúncia de receita, então, ele diz que a renúncia de receita, são espécies de renúncias de receita. Como eu disse, a resposta está aqui, a resposta está aqui, as espécies. Tá bom? A resposta está aqui. Certo? Beleza. Então, esse caso aí, consolidação, jubilamento, não, isenção, sim, perdão, sim, não, perdão, não. Parcelamento e refinamento, não, anistia e remissão, sim. Certo? Letra D. Tá certo? Letra D de doido. Então, você bateu assim, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Será que dá tempo ainda para a prova? Gente, ó, fé em Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Tô sentindo, você vai dar certo? Todo mundo aqui repassar, todo mundo. Tem vaga, vai todo mundo lá, não tem não? Tem. Todo mundo, garantido aqui já, todo mundo. Fico muito feliz, gente, tá certo? Ó, é questão 9. Questão 9 fala assim, de acordo com a disposição da lei como da LRF, quais os limites máximos de gasto com o pessoal a serem cumpridos pela Prefeitura e da Câmara Municipal? Bom, eu não aceitaria que vocês, nesse momento da preparação, você não soubesse dos percentuais, principalmente em nível municipal. federal. Inclusive, caiu na prova da UFRN recentemente. Pois é, né? Ih, será que vai cair federal agora para poder trocar? Olha, é uma boa. É uma boa, olha essa aí, tá certo? Fica só entre a gente aqui, é uma boa dica essa aí, eu vou conversar com o pessoal lá para me dar essa questão. Ó, então, primeiramente, você tem que saber dos limites gerais, que é o mais fácil de você lembrar. Os limites para gasto com o pessoal, baseado na RCL. Cuidado, esses limites não são baseados na receita total, mas na receita corrente líquida. A pegadinha de prova. Isso quer dizer que a União só pode gastar até 50% com o pessoal, 50% da receita corrente líquida. Os estados, 60% da sua receita corrente líquida, e os municípios também, 60%. É 50, 60, 60. Lembrando, gente, que a receita corrente líquida, ela é aquela receita que desconsidera várias coisas que eu não posso, eu não posso considerar como dinheiro meu. Certo? Então, por exemplo, as contribuições previdenciárias, são contribuições que vão custear a previdência da pessoa. Então, eu não posso considerar isso como valor para eu gastar com salário, por exemplo. Tá bom? Então, por isso que ela tem que ser líquida. E aí, tem uma tabela aqui, é ótima para você colocar aí no seu armário, colocar, por exemplo, no seu caderno, né? Você dormir antes de se botar no teto, eu boto no teto antes de dormir, ó. Pois é. Ó, vamos lá. Em nível federal, como é que é? Executivo, 40,9%. Em nível do judiciário, 6%. Legislativo, 2,5%. MPU, 0,6%. Somando aqui, né? 50%. Em nível estadual, esse aqui que pega muita gente. 40,9% e aqui é 49%. Sabe? Esse negócio de 40,9% e 49%, às vezes muita gente confunde. 49% para estados do executivo, depois o legislativo, 6, bom, o judiciário, 6, legislativo, 3 e o MPE, 2. Municipal, mais fácil, né? 54% para executivo e 6% para o legislativo. Gente, eu me esqueci de colocar o judiciário, né? Tá bom? Você me perdoa aí? Não tem não? Ah, muito bem. Não sabia. Ó, o tribunal, o tribunal TJ de Natal ali, não tem não? TRE de Natal, não tem não? Tá bom. Ó, então, vamos lá. Ok, vamos seguir em frente, né? O que mais? Olha, só uma observação. Se por acaso a questão, colocar tribunal de contas aqui, por exemplo, no município, não estranhe, sabe? Porque em algumas cidades, eu acho que até inclusive nem pode mais, ter tribunal de contas município, certo? Então, só para que ele fique aqui junto com o percentual do legislativo. Então, tome cuidado se por acaso aparecer. Alguns municípios, se eu não me engano, Salvador tinha, não sei se tem mais. São Paulo e Salvador, não. Onde? Não, mas acho que Salvador também tinha, eu acho. Tem mais não, né? Acabou, vou. Passou uma vez, vou passar lá, vou ver se tem mesmo. Brincando. Gente, ó, então, vamos lá. A questão aí, super fácil, Letra C, né? Facinho essa aí, né? Facinho, que bom, que bom. Letra C. Questão 10. Segundo a LRF, é vedado ao chefe do Poder Executivo, contrair obrigação de despesa, que não possa ser cumprida integralmente, dentro de um determinado prazo, do último ano do seu mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas, no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Esse prazo corresponde. Gente, é o seguinte, uma das coisas que você tem que saber da LRF, são chamadas limites para despesa com pessoal, ou melhor, limites para o último ano de mandato. Limites para o último ano de mandato. Existem alguns limites que foram colocados na LRF, com o objetivo bem claro, evitar o uso da máquina pública para se reeleger, ou para eleger o seu correligionário, para usar com fins eleitoreiros. O que acontecia muito no interior, principalmente em cidade interior, era que no final do ano, ou melhor, no último ano de mandato, o cara começava a fazer um monte de coisa, contratar gente, fazer dívida para não pagar, certo? E aí, quando ele sabia que ia perder, era pior, ele começava a fazer dívida, que ele sabia que não tinha como pagar, e deixava a dívida para o sucessor. A gente chamava isso de, é a tática de terra arrasada. Era para deixar só o xerém, realmente, sabe? Aqui não tem o que aproveitar. E o cara já entrava endividado. Aí ele passava quatro anos pagando dívida, e o cara dizia, está vendo o governo dele como é ruim? Está vendo? Hoje em dia isso está mais difícil. Não é que está impossível, mas está mais difícil. Então, vamos lá, quais são os limites para o último ano de mandato? Primeiro, o mais famoso aí, que muita gente que é concurseiro fica preocupado, né? Que é aquele que é o de despesa com o pessoal no último ano de mandato. Tem muito concurseiro que confunde. Assim, pessoa quer dizer que não vai sair concurso no segundo semestre, na época da eleição, não, né? Não tem problema sair concurso. Tem nada a ver. Pode sair concurso sim, durante a época de eleição. Não tem nada a ver. O que ele diz aqui é, não pode, ou seja, é nulo de pleno direito, ato que resulte com aumento de despesa com o pessoal, expedido nos últimos 180 dias do último ano de mandato. Ora, o que ele está dizendo é que, você pode ser aprovado no concurso, você pode até ter concurso, pode se chamar e tal, mas ele não pode fazer a contratação, lá na época ali, do concurso, porque vai ter aumento de gasto com o pessoal. É isso. Mas eu dei muita aula em época de eleição e tinha concurso de boas. Certo? Não tem problema. O que não pode é aumentar o gasto com o pessoal nos últimos 180 dias do último ano de mandato. Tá certo? Beleza. Outra coisa, a ARO, né? Antecipação de receita orçamentária. Porque a ARO é o quê, gente? É aquela operação de crédito, empréstimo, em que eu deixo como garantia o imposto futuro. Mas a ARO tem que ser feita com responsabilidade. A ARO tem que ser feita com responsabilidade. Eu não posso ficar fazendo ARO, ARO e ARO direto. Então tá aqui, ó. Estará proibida no último ano de mandato. Por quê? Porque geralmente os caras começam a fazer ARO pra poder antecipar a receita e usar o dinheiro para poder às vezes fazer obras, fazer obras de interesse pra alguém. Ou até mesmo usar o dinheiro pra outras coisas. Certo? Então é uma forma de garantir ali que não vai ser usado a ARO pra coisas que não são importantes. Tá tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Ok. Restos a pagar. Restos a pagar, vocês lembram, né? Despesas empenhadas, não pagas, né? No exercício em que ela foi criada, em que ela foi empenhada. Que pode ser processada ou não processada. Se ela for liquidada, ela é processada. Se ela não for liquidada, ela é não processada. Certo? Tudo bem. Olha o que ele diz aqui. É proibido contrair, ou seja, é proibido adquirir esse tipo de fase de despesa nos últimos dois quadrimestres, ou seja, ó, dois quadrimestres, a gente dá um tempo bem tranquilo para que se por acaso ele faz alguma dívida, ele possa pagar no mesmo ano. Então ele tá dizendo, ó, é proibido eu fazer esse tipo de despesa na qual eu não deixo o valor destinado ao pagamento dessa despesa para o sucessor. É isso que ele diz. Ah, professor, quer dizer que eu não posso deixar uma dívida pro sucessor? Pode. Pode. Desde que você deixe o dinheiro disponível no caixa pra pagar. O que ele diz aqui é se você vai contrair essa dívida, você vai ter que deixar o dinheiro no caixa pra pagar. Certo? Tudo bem? Vocês tão rindo aí, se lá não é assim que acontece na prática não, viu, professor? Lá na prefeitura não é assim não, viu? Vamos lá. É vedado ao titular do Poder Executivo nos últimos dois quadrimestres do seu mandato contrair a obrigação, ou seja, fazer despesas nas quais ele não possa cumprir integralmente até o final do exercício ou que vão deixar parcelas pagas, a serem pagas no exercício seguinte que não haja dinheiro em caixa. Ou seja, se o cara quiser fazer um monte de despesas no último mandato, pode. Desde que deixe o valorzinho lá no caixa para o sucessor pagar. isso não acontece na prática não? Eita, já! Mas de vez em quando está caindo prefeito, viu gente? De vez em quando cai prefeito aí e tal, fica inelegível. Às vezes acontece, viu? Ok, vamos lá, questão 10, né? A questão 10 eu acho que está óbvio aí que ele está falando do prazo, né? E o prazo para você não deixar despesa para o sucessor sem dinheiro em caixa ou que não possa ser paga dentro do próprio exercício é de dois últimos quadrimestres do ano. Então, letra B. Letra B. Minha gargantinha está sofrendo. Letra B. 11. A Constituição Federal, no artigo 145, aponta os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria como tributos que acompanham o sistema tributário nacional. Assim é correto afirmar que vamos ver essa questão. Essa questão, gente, ela fala um monte de coisinha aí e tal e eu aproveitei para tratar essa questão de forma diferente. Em vez de só jogar o conteúdo, eu fiz uma análise em cima de cada um para a gente entender o que está dizendo aqui. Então, vamos lá. Letra A, ele disse assim, ó, o imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador o exercício do poder de polícia. Ó, vamos pegar aqui a letra A. A taxa, ela tem dois tipos de fatos geradores. Ou ela acontece em razão do poder de polícia ou em razão da utilização de algum serviço público. Então, logo, nessa opção letra A, seria taxa. Certo? Seria taxa. Tudo bem? E não imposto. Imposto. Entenderam o elogio aqui? Entenderam, gente? Para ficar mais fácil? Ok. Imposto é uma prestação pecuniária que incide sobre fatos descritos em lei só pela atuação do contribuinte. Olha, o que é que diz aqui? Qual é o fato gerador do imposto? Não é um fato do Estado, é um fato do contribuinte. Então, no imposto, o fato gerador é produzido pelo usuário, ou seja, pelo cidadão, pelo contribuinte. Então, a letra B parece correta. Letra C fala, a taxa tem por fato gerador a valorização de imóveis do contribuinte em decorrência da execução de obra pública. Esse é o mais fácil de você matar na prova. Porque, se você falar de uma obra pública que valoriza o teu imóvel, é claro que o Estado pode cobrar, isso é chamado de contribuição de melhoria. Essa é bem rara. É bem rara o Estado fazer uma obra que melhora o teu imóvel, que aumenta o valor do teu imóvel, que valoriza tanto assim. É raro, é difícil, mas tudo bem. E aí, qual o fato gerador? É a realização de qualquer obra? Não. Realização da obra que gere uma valorização do teu imóvel. Tá bom? Ok. Beleza. Vocês entendem por que o Estado pode cobrar alguém por ter valorizado o imóvel dele? Você não entende a lógica, né? Porque ele tinha um bem no valor de 200 mil, agora virou 400 mil. Então, é como se eu estivesse realmente pegando dinheiro público e dizendo, ó, tô dando pra você valorizar a sua casa. E você sabe que as obras têm que ser equânimes, tem que ser equilibradas ajudando a todos. Então, logo, o cidadão tem que compensar isso aí. Certo? Tudo bem. Ok. Letra D diz o seguinte, a taxa é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Não. A taxa é aquela que o fato gerador é o fato do Estado, que é o poder de polícia ou serviço público. Aqui, no caso, ele tá falando de imposto. É de imposto, certo? Ok. Letra E. A contribuição de melhoria pressupõe a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Não. Esse é o conceito de taxa. Específico e divisível é muito claro. Isso é taxa. A taxa, quando você paga, é específica a uma coisa. E quando você paga uma taxa, você sabe que aquele valor vai ser usado para uma coisa específica. tudo bem? Lembrando sempre que o imposto não é vinculativo, viu gente? Só lembrando. Imposto não é vinculativo. Quem é vinculativo são os outros. Taxas, contribuição de melhoria. Agora, imposto não. Beleza? Não pode ser vinculado. Inclusive, é um princípio orçamentário, o princípio da não afetação das receitas ou da não vinculação das receitas. Vocês sabiam disso. Que bom. Letra B. B de bola. Essa questão, até que daria para você marcar ela sem muito problema. Mas analisando assim, é melhor porque você começa a entender o porquê de cada um e te ajuda a entender melhor alguma coisa. Pelo menos, eu acho e me engano achando isso. Certo? Tudo bem? Gente, olha, lá no edital, ele fala de competência, sabe? E eu sempre fico muito preocupado com questões que falam de competência tributária, sabe? Por quê? Porque não é tão difícil. Basta você saber quais são as competências, os impostos de competência federal, estadual, municipal. Isso é muito importante. Grande chance de cair na prova. Certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui os principais por ente para a gente entender as competências. São todos, são a maioria, principalmente em nível federal, porque em nível federal não dá, não cabe. Em nível federal, se for botar todos, não cabe. tem que ter três, quatro slides só falando de federal, porque tem às vezes uns que a gente nem conhece. Tem alguns que a gente nem usa, que é muito específico de alguma área. Então, vamos lá para os principais em nível federal. O Imposto de Renda, Pessoa Física ou Jurídica, e aqui nem precisa colocar, eu boto aqui, IPRF, ou IRPF e o IRPJ. O IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, o IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, o IGF, que é o Imposto de Grandes Fortunas, que não existe, ou seja, ele apenas existe na lei, mas ele não existe na prática, seria bom que tivesse, até porque eu não pago isso, não tem perigo eu pagar isso aqui, não tem como, né? Confins, é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que apesar de ter o nome Contribuição, ela se caracteriza como Imposto, e a CID, que é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, que também, apesar do nome, tem natureza de Imposto, certo? Ok. Já o Estadual, olha a diferença, é muito menos. E veja, gente, que em termos percentuais da arrecadação, também na arrecadação nacional, ela é muito menor. Então vamos lá, o ICMS, o IPVA, e o ITCMB. ICMS, muito conhecido, né? Pela gente, né? Que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o nome original dele é bem grande, né? Às vezes ele aparece diferente. O IPVA é o Imposto sobre Veículos Automotores, muito conhecido. E o ITCMB é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, que muita gente pode confundir com o ITBI, certo? Então cuidado para não confundir esse aqui com o ITBI. Tá bom? Porque o ITBI é municipal. Tá bom? Vamos ver agora o municipal. O IPTU, o famoso IPTU, que é o principal Imposto Municipal, que é relativo a prédios, né? A casas, né? O Imposto Predial e Territorial Urbano. O ISS, que é Imposto sobre Serviços, que também pode ter um nome bem grande. Tome cuidado, porque é Imposto sobre Serviços, de Qualquer Natureza, etc, 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 etc. Ele é bem grande. E o ITBI, que é Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos. Olha a diferença. Se for entre pessoas vivas e não está falando de herança, nesse caso seria ITBI. Se estiver falando de causa, de pessoas já falecidas e caso de doação, nesse caso aí será estadual o ITCMB. Certo? Então, vamos para a questão aí. Questão 12. Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente impostos, cuos e instituição é de competência do Estado. Estado, ICMS, IPVA, E, ITCMB, letra A. Gente, eu sei que, foi corrido, eu sei que, realmente, não é suficiente para vocês estarem aqui e saí da prova já, ah, agora eu sei de tudo, até porque, afo, é um assunto pesado, é um assunto que é denso, mas eu acho o seguinte, se você pegar esse material aqui, mais o do aulão, da aula passada, da semana passada, eu acho que vai dar para você ter uma visão geral boa, certo? E esse material aqui, eu estou correndo aqui para a coordenação, vou pegar, transformar em PDF, pedir para inserir lá no portal do IAP, e quando botarem o vídeo também, colocar lá na descrição do vídeo, tá bom, gente?